E aí, tudo beleza? David Arte aqui do Tiff Popsite, tô gravando mais um vídeo pra você, mais um vídeo de Elementor. Inclusive, se você quiser mais vídeos de Elementor, de sites, deixa aí nos comentários, né? Eu sei que eu parei um pouquinho de fazer vídeos sobre o tema, mas depende também de vocês. Se vocês quiserem mais vídeos de criação de site ou criando na prática mesmo, mostrando o perrengue que é fazer no dia a dia, né? Porque no vídeo sai tudo perfeito, mas na prática a gente tem uns bugs pra enfrentar. Se você quiser, manda aí, deixa um comentário, beleza? Eu vou mostrar pra você nesse vídeo aqui a ferramenta que o Elementor lançou pra otimizar as imagens do seu site. É um plugin que você pode baixar gratuito e utilizar em até 250 imagens do seu site. É imagem pra caramba, se for um site institucional, uma landing page, só o free já vai ser o suficiente. Mas tem a versão paga, eu vou falar um pouquinho sobre isso também, tá bom? Antes de falar sobre isso, eu quero lembrar que tem um link aqui do Elementor na descrição. Você pode clicar pra adquirir sua chave, pra ter o seu plano de hospedagem, seja de e-commerce, seja de site institucional, de landing page. Você, clicando nesse link, você me ajuda, porque eu sou afiliado do Elementor, vê que eu tô enviando pessoas pra lá. Pra você não mudar nada, na verdade vai mudar porque você vai me ajudar, você vai ter a minha gratidão, né? Afinal, você vai estar colaborando pra que eu continue criando conteúdo com o Tiff of Design aqui no YouTube, beleza? Então, qual que é essa novidade? Seguinte, o Elementor tem os planos de hospedagem dele, né? Você deve saber. E aí, o Elementor lançou um plano de hospedagem de e-commerce, que tá inclusive com desconto de lançamento. Esse é o plano de hospedagem de e-commerce deles, tá? Vou deixar também o link pra você conferir. E aí você pode dar uma olhada aqui nos planos. Nesse caso, é uma hospedagem otimizada, um Elementor configurado para lojas virtuais, tá bom? Então, inclusive, eles até falam que é a mais rápida que você pode ter utilizando o Elementor. Tem um teste que eles fizeram aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Eles até utilizaram aqui outras empresas. Olha, o WordPress, WP Engine. E segundo eles, o melhor resultado foi o da Elementor. Elementor Cloud 60%. É o que eles estão compartilhando aqui com a gente. Então, eles estão prometendo performance nessas hospedagens deles. E aí, pra melhorar a questão da performance dos sites hospedados no Elementor, o que eles estão fazendo? Eles lançaram um plugin de otimização de imagem, que eu vou mostrar aí pra você agora. Como que é esse plugin? Esse plugin, você pode conferir clicando no link, eu também vou deixar esse link aí, mas se você procurar por Elementor Addons, você vai encontrar essa página. Nessa página, tem os Addons de terceiros, que compõem aqui, que podem ajudar o elemento, inclusive tem vários fluidos, tá? E tem esse daqui, ó, Image Optimizer. E aqui ele tá falando, ó, a sua imagem vai ficar otimizada, vai ter melhor performance, vai ser mais rápida. Você clicando em Let's Go, vai abrir essa página pra você. Nessa página aqui, ele vai falar mais informações sobre o plugin, né? Obviamente aqui, dos benefícios. E claro que também do preço, né? Afinal, tem um preço aqui se você quiser comprar. Só que o plano gratuito já suporta 250 imagens. Então, assim, esse plugin, ele foi feito pra galera do e-commerce mesmo, né? Mas você pode utilizar no seu site de Elementor institucional, LandPage, não tem problema. Porque 250 imagens, na verdade, é muita imagem pra um site institucional, né? Já deve cobrir aí todas as imagens de design, de layout, imagens de informação, ali, fotografias, uma landing page, esse plugin já deve ser o suficiente a versão trial. Se você tem muitas imagens, tipo eu, tem um blog, por exemplo, aí talvez fosse mais interessante eu comprar. Nesse caso, o plano que eles ditam aqui como o mais popular é esse, de 8,33 dólares por mês, tá bom? Ou 100 dólares por ano. E você tem acesso a 20 mil imagens. A imagem pra cacete, né? Então, assim, depende da sua necessidade. Você tem a conta no Elementor? Já tem a conta aí no Elementor? Então, faz o seguinte. Clica em Start a Free Trial. Você vai cair na parte de checkout. Eu não vou fazer isso porque vai acabar mostrando meus dados aqui. E aí não tem muita necessidade, porque é muito simples. Você clica nessa parte, vai entrar no checkout, já vai... Se você tiver logado na sua conta no Elementor, já vai ser fácil pra você adquirir. É só clicar lá no carrinho, continuar e pronto. Você vai ter esse plugin, beleza? Acesse aí, teste esse plugin. Feito isso, adquirindo a versão trial, Você vai acessar a sua página do Elementor. Então, você tá no seu perfil, beleza? Que nem eu tô aqui. Você vai vir em Download. E depois, você vai baixar o plugin Imagem Optimizer, tá bom? Eu tenho aqui, claro, o plugin do Pro, né? Que é o que eu utilizo em todos os meus sites. E tenho agora esse daqui. Você vai baixar. É um plugin normal de Elementor, ou melhor, de WordPress. Não tem problema. Vou salvar aqui na minha área de trabalho. Bom. Então, agora no WordPress, vamos instalar esse plugin. Pra instalar é muito simples, né? Você deve saber. É tranquilinho. Você vem aqui em Plugins, Adicionar Plugin. Aí você vai carregar esse novo plugin. Inclusive, se você acessar a página de add-ons do WordPress, Com o Elementor também tem a parte de complementos, né? De add-ons aqui nas opções. Você também vai ver a opção do Imagem Optimizer, tá? Então, terminei de instalar. Vou ativar esse plugin. E feito. Vamos ver aqui se ativou. Deixa eu clicar mais uma vez aqui, que eu acho que não foi. Vamos ver se carrega a página aqui do plugin. Agora sim. Então, carregou. Vamos encontrar. Encontremos aqui, ó. Imagem Optimizer by Elementor. Se eu clicar em Settings, já vai pras opções de configuração. Se não, olha só. Apareceu um sinal aqui, uma notificação em mídia. Eu venho em mídia e eu posso vir aqui em Image Optimizer. Tá bom? Então, eu vou clicar nessa opção aqui. E agora eu preciso conectar com a conta do Elementor. Então, eu vou clicar em Connect Now, nessa opção aqui. Para que possa me habilitar essas outras opções aqui, logo abaixo, né? Vai aparecer a tela AD, aqui. Vou clicar em Connect to Start. Para que eu possa acessar minha conta do Elementor. Ele vai pedir para conectar. Assim como pede para conectar quando você tem um plugin do Elementor, né? Da mesma maneira. Feito. Conectou. Tranquilo. E agora ele mostra para mim as opções. Então, nesse site, eu tenho 21 MB de imagem. Eu tenho 223 imagens. Então, olha. Um site institucional como esse aqui. E nesse caso aqui, a gente está criando algumas outras coisas. Algumas outras páginas. Então, foram inseridas mais imagens. Mas se fosse só a página principal que está no ar, o plugin de 225 já seria ok. Beleza? Mas, por exemplo, no caso do meu blog, eu tenho quase 15 mil imagens no blog. Então, seriam muitas imagens, né? E aí, eu teria que ter o plano realmente pago, né? Eu tenho um plano pago, como você pode ver aqui. Um plano que carrega até 5 imagens. 5K de imagens, tá bom? 5 mil. Descendo, para conferir as opções de configuração, a gente tem algumas, né? Então, eu posso definir o nível de compressão. Se eu quero que as imagens que eu venha a subir agora no site já sejam otimizadas. Se eu quero redimensionar as imagens e qual que seria o tamanho máximo. Se eu quero limpar aqui a metadata. Se eu quero fazer backups dos originais. Mas, eu digo que, né? Deixe. E também, se eu quero o formato WebP. No caso aqui, se você não sabe, esse formato é o mais leve. É o formato feito pelo Google. Onde as imagens têm essa extensão e elas carregam de uma maneira mais tranquila, né? Mais rápida. Que é melhor que o PNG, por exemplo. Se você não sabe o que é esse tipo de formato, você pode procurar aqui no YouTube. De faltar mais temas. Você vai encontrar onde eu explico sobre PNG, JPEG e WebP também, tá bom? Mas, enfim. Se você quiser outro tipo de formato, você escolhe. Aí, beleza. Tem mais algumas configurações aqui que não precisa, né? Mudar de conta, etc. Beleza. Então, já tá otimizado aqui. Antes de eu clicar em otimizar ali, eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir as páginas do meu site. Pra mostrar pra você como que funciona. Ou melhor, se está funcionando, né? Essa parte das imagens. Então, eu vou clicar aqui, por exemplo, na página de obrigado. Eu vou subir uma imagem que eu tenho aqui da palestra que eu fiz na Dex. Inclusive, se você não foi pra Dex, vá. Porque é muito legal. Deixa eu tirar aqui. Então, eu tenho essa imagem da Dex. Que ela tem 27 megas. Ela tem 27 megas, tá? Eu vou subir e vamos ver se ela otimiza automaticamente, né? Então, eu vou clicar em escolher imagem. Eu tô subindo uma nova imagem do meu WordPress. Tem 27 megas. Vamos ver quanto que vai. Ficar o tamanho. Vamos ver. Aquela expectativa. Cadê? Cadê Elementor? Cadê WordPress? Aí, ó. Não mostrou. Aí, tá me deixando... Tá atrasando meu vídeo. Ah, agora foi. Rapaz, olha só. 593. Vou mostrar de novo pra você. Você já tá duvidando. Ah, é feitiçaria. Não é feitiçaria. Vamos lá. Olha só. Dos... Tamanho. 27 megas. Tá bom? O tamanho da imagem que eu acabei de subir. 593 kb. Realmente diminuiu bastante, né? Bastante. Eu vou carregar essa imagem, né? Pra ver como ficou. A qualidade. Ficou legal, né? Ó. A qualidade não perdeu, não. Acho que tá uma boa qualidade. Não... Não ficou ruim, não. Por um site aqui, ó. Ficou legal. Inclusive, essa foi a melhor palestra da Dex. Se você foi na Dex, responde aí. Se você não foi, saiba que foi a melhor. Então, ele faz isso, esse plugin do Elementor. Agora, que a gente já viu que ele tá funcionando, né? Eu vou clicar em Optimizar. Então, vou otimizar. Na verdade, vou clicar em Optimize All. Vou clicar aqui pra otimizar todas as imagens do meu site. Ele vai iniciar o processo, como você tá vendo aí. E tem que esperar um pouquinho, né? Pra que ele possa concluir. No caso aqui, como são 21 megas e 223 imagens, acredito que não vai demorar muito. Mas, obviamente, né? Se for um site que nem o meu blog, com 15 mil imagens, aí demore bastante. Então, o esquema é você deixar rodando. Pega, coloca aí pra rodar, vai tomar um café e volta. Vai jogar um videogame, uma partida, sabe? E aí, depois você volta. Porque realmente vai demorar um pouquinho. Nesse caso, eu acredito que vai demorar bem menos, né? Afinal, o tamanho é pequeno e o número de imagens também não é grande. Então, carregou, terminou de carregar aqui o plugin. Demorou mais ou menos uns 25 minutos, tá? Sendo sincero aqui contigo. Pensei que ia demorar menos, demorou mais. E aqui ele mostra o que ele otimizou, né? O tanto de ganho que a gente conseguiu através dessa otimização, né? Então, tinha 21 megas, foi pra 7. E ele também vai indicando as imagens que ele otimizou. No caso aqui, eu acabei carregando a página, né? Antes de mostrar pra você. Então, ele só pegou essas últimas imagens. Mas ele foi comparando todas ali, falando qual que ele conseguiu otimizar, qual que ele não conseguiu otimizar. No geral, baixou bem o tamanho, baixou bem o peso dessas imagens. Então, testa aí o plugin que tá disponível pra você. Testa aí. Basta acessar essa página. Você clica em free. Start your free. E aí você testa. Utiliza esse plugin. Vê como que funciona. Pode ser uma opção interessante pra você. Lembrar que sempre tá na parte de complementos do Elementor, né? Então, se você acessar aqui o seu Elementor, depois em complementos, dentro do próprio WordPress, você encontra também aqui, dentre as outras possibilidades, né? A opção de imagem Optimizer do Elementor, beleza? Utiliza aí, baixa e testa também, se for interessante pra você, a nova opção de hospedagem da Elementor, que é otimizada para e-commerce, ou seja, lojas virtuais, tá? A partir aí de 4,99 dólares. Então, você quer criar um e-commerce com facilidade, praticamente ali, com várias coisas otimizadas, deixando na mão do próprio Elementor? Tem essas opções que são a partir de 4,99 dólares, daria mais ou menos ali uns 20 e poucos reais, mês. E que promete boa performance, segurança, inclusive ele compara com concorrentes aqui, fala que é superior, então vamos testar, vamos ver se é útil. Testa aí também, beleza? Eu vou deixar o link também da opção do e-commerce pra você conferir. Inclusive, os layouts dos sites do Elementor são legais, né? São bonitos. O que você acha aí? Deixa no seu comentário. Bom, também deixa o seu like se você gostou do vídeo, se você quer ver mais vídeos de criação de sites, de ferramentas, deixa o seu like que é importante, né? Pra que eu possa ver e continuar criando. Não se esqueça de se inscrever no canal, você pode ser membro também do canal e ter acesso a conteúdos exclusivos de maneira facilitada, descontos também em eventos, por exemplo, que eu tô fazendo, os membros têm descontos, então você pode ajudar a continuar com o projeto Tiff of Design aqui e fazer parte do Tiff, né? Dessa grande comunidade aqui, beleza? Não se esqueça de me seguir no Instagram, no TikTok, tem o LinkedIn também. Sempre você me encontra lá por David Art e principalmente Tiff of Design. E tem o blog com um artigo pra você, tiffofsign.com.br. Eu vou indo nessa, estudar egar luxo sempre. Um forte abraço, até mais, valeu, fui!